Salve, Code Show! Tudo beleza? Vamos falar um pouco mais sobre a Rinha de Backend. As submissões acabaram esse fim de semana, mas em breve, em live, a gente vai ver os ganhadores e todo mundo que participou já é vencedor, porque foi muito legal. Vou compartilhar aqui nesse vídeo aonde a gente chegou, os macetes que a gente usou e a nossa lógica de participação. Aqui no repositório da Rinha tem mais informações sobre a live, o link para o canal, que vai ser resultado dia 14 de março. Recomendo que todo mundo esteja lá para prestigiar, que foi muito legal e vai ser muito legal quando estiver a próxima, se todo mundo colar e apoiar. Então foram muitas submissões, centenas de submissões e eu vou mostrar para vocês a nossa. Então, para abrir o projeto, é só chegar no repositório, caravana cloud, Rinha de Backend, que é o IPL, e abrir o projeto no Gitpod, que é só colocar aqui na URL, gitpod.io barra cerquilha, ou se você tiver a extensão, usar a extensão do navegador. Então, aí ele vai abrir o nosso ambiente de desenvolvimento, já com o meu repositório, o repositório original com os testes da Rinha, as ferramentas já instaladas, tudo que você precisa para brincar. Então, mesmo depois da Rinha, eu acho que tem coisas interessantes aqui nas tecnologias que a gente vai usar, que pode ser beneficial para o seu projeto. Então, uma das coisas importantes é que o meu objetivo não é necessariamente ter o melhor tempo possível. Eu fiz questão de utilizar tecnologias que a gente utiliza no trabalho, Endinex, Java, Postgres, coisas bem padrão, vamos dizer assim, sem fazer meu próprio servidor, meu próprio banco de dados, zonado desse tipo. Então, eu espero que esses macetes, essas dicas de melhoria de desempenho que a gente usou na Rinha, possa ser facilmente utilizada nos projetos de vocês, e vocês vão ver que o código está todo aí, tudo é open source e explicado, tintim por tintim, aqui no CodeShow. Então, assim que o ambiente acabar de ser recriado, então, aí está o meu ambiente de execução, vou abrir no meu VS Code, se você preferir, por algum motivo, pode abrir aqui também no navegador, muito boa essa opção, principalmente quando você quer testar várias configurações ao mesmo tempo, se você quiser abrir cinco abas e fazer cinco testes, por exemplo, é muito simples. E é isso na hora de fazer o turning, que aí no desenvolvimento, claro, prefiro usar o VS Code. Mas aqui parece que ele não conseguiu conectar, via SSH, alguma coisa assim, como que no web mesmo, que dá igual. Então, o processo está aqui em execução, vocês podem ver o teste rodando, enquanto ele roda, eu vou mostrar para vocês toda a história que começa no Docker Compose. Então, esse é o arquivo que inicializa os containers do nosso backend, que, como eu acredito que vocês já sabem, recebe um JSON de uma transação, por exemplo, aqui o valor de crédito de mil, e a gente tem que manter o saldo e o limite de cinco clientes. Então, a outra transação que a gente tem é a leitura do extrato, com as dez últimas transações, e o limite de cinco clientes que vão receber essas transações. É uma chuva de transações, muito volume para pouco recurso. A ideia é que a arquitetura mínima proposta tem 1.5 CPUs e 550 MB de memória nessa arquitetura. Então, outra coisa é que eu não saí da arquitetura proposta. Tem várias opções, e até questionável o que é permitido ou não dentro das regras, a nossa arquitetura é exatamente essa. Um load balance, endinex, duas APIs Java, e um banco de dados, Postgres. Mas padrão impossível. E, aqui, nas restrições de CPU e memória, vocês podem ver, 1.5 CPU, 550 MB. E, e mais, é isso, basicamente. E ele dá aqui para a gente um Docker Compose de exemplo. Então, vamos ver como ficou a implementação. Então, esse primeiro, a parte, vamos falar por camadas? Então, primeiro, a camada do load balancer. Então, o nosso load balancer é o endinex, que está configurado aqui nesse endinex.conf. Então, aqui, o endinex. Com o Worker Process alto, para, normalmente, vai ser um processo só, eu deixei ele escolher sozinho, mas vai ser, porque só tem uma CPU, ou menos. Sem log de erro, para não atrasar com coisas desnecessárias. Tudo que a gente economizar de CPU, entrada e saída, tudo conta, no final das contas. e Events é a configuração dos eventos de entrada. Então, vou aumentar para 1024, ou colocar em 1024 a quantidade de conexões que eu vou aceitar. Aceitar várias conexões simultâneas com a mesma thread, acho que é isso. Usar a API do iPod para a entrada e saída assíncrona e o Mutex de aceitar uma conexão por vez numa thread. este Mutex, eu testei com e sem, com ficou mais rápido, só por isso que eu coloquei muitas das configurações aqui, é essa a explicação. E aqui tem uma coisa importante, que é usar o Load Balancer em modo Stream. Então, no caso da Rinha de Backend, tem que ser, pelas regras, um balanceamento de Round Robin, ou seja, um request para cada servidor alternadamente, e as conexões não precisam avaliar o protocolo, então eu não preciso avaliar cookies, avaliar stick session, nada desse tipo, então eu posso passar direto a conexão TCP para o servidor, que é um pouquinho mais rápido. O Access Log Off também, para não precisar perder tempo registrando o Access Log, os servidores de API, que estão nessas portas usando o Docker em modo host, também, por ser mais rápido, e o server ouvindo na porta 9999 pelas requisições e passando para a API. E os timeouts aqui não fazem diferença porque não vai dar timeout. E é isso para o Load Balance. Agora, para a API, é um pouco mais legal. A API, eu fiz, novamente, várias implementações, a que está valendo é essa Rinha de Backend Vertex, que a gente usou IO assíncrono com Vertex, que é uma biblioteca muito importante da plataforma Java, que seria análogo ao Node.js na plataforma JavaScript, uma biblioteca para entrada e saída assíncrona, um loop de eventos, essas coisas que vieram principalmente do Node.js. O Vertex é o análogo na plataforma Java. Tem uma versão com ESPN, que é o InfiniSpan, que é um cache em memória distribuído, muito interessante. Tem versão com vários números de tabelas, mas aqui vamos focar no Vertex. E se a gente olhar aqui o POM, a definição do projeto é muito simples, utilizando o Quarkus 3.8 com um jarzinho. E uma coisa importante é que se você usar o driver do banco reativo e assíncrono como o Vertex ganha um pouquinho de desempenho também. Eu fiz também com servlets normal, na API mais antiga possível e, sinceramente, não dá muita diferença, mas dá um pouquinho. E aqui, na rinha, cada pouquinho é importante. Por isso que a gente usa o driver do banco reativo e a PayRest reativo também. E aí, algumas melhorias interessantes e muito modernas é a plataforma Java, com Net, com Quarkus. Então, existe uma API chamada IO Ring para reduzir a quantidade de chamadas de sistema, principalmente na comunicação com a rede, principalmente nessa questão de acesso ao banco de dados. e essa biblioteca adiciona suporte a esse transporte nativo do seu operacional Linux, no caso, no Net, que é a biblioteca de rede por trás de tudo isso. E o Vertex tem suporte a essa API, basta adicionar essa dependência e uma configuraçãozinha. Então, com essas dependências, a gente também ganha um pouquinho mais de desempenho no acesso à rede. E é muito legal porque é muito simples de adicionar o suporte a essa nova chamada do Linux no Quarkus. E aí está o nosso POM.xml. Quase acabado, falta uma parte muito importante que é a compilação desse código. Então, se a gente olhar na imagem final, eu não estou usando a máquina virtual Java. Esse código, ele vai ser compilado para nativo, com binário estático, usando uma versão da Libc chamada Muesli. Então, vale a pena dar uma olhadinha nesse projeto Muesli, que permite que a gente crie um binário com todas as chamadas que ele precisa de maneira estática. e uma outra funcionalidade muito legal da máquina virtual Java da GrauVM da Oracle, que é o Profile Guided Optimization. Então, GrauVM PGO, é Profile Guided Optimization, que basicamente permite que você colete métricas durante a execução da aplicação, armazene um arquivo iProf com esse Profile, e dê para o compilador esse arquivo para que ele tome decisões de otimização de acordo com o comportamento real da aplicação, que durante a compilação, normalmente, ele não teria essa informação. Então, isso também melhora um pouco o desempenho. E, como a gente não vai ter nada mais rodando nessa máquina, eu coloquei 99 da RAM para esse binário, usando a coleta de lixo com o coletor G1. E aqui foi uma surpresa também, porque normalmente a gente esperaria que o coletor serial fosse mais rápido num cenário com recursos tão limitados, mas acabou que na minha experimentação o G1 saiu melhor. E, se a gente olhar a imagem que isso compila, aqui o script que faz isso, esse published image, um Docker build e um Docker push. Então, eu vou abrir o Docker file para mostrar para vocês como que o build funciona com uma imagem nativa. E, na hora, nos comentários são só tentativas, ideias, coisas assim. Então, uma imagem de build é o Fedora 39. Nessa imagem eu instalo as ferramentas de desenvolvimento e adiciono um usuário, instalo a GrauVM e o Musly e a Zlib que é necessária também. e com tudo isso instalado eu faço o build do Maven, simples MVN install, o principal parâmetro aqui é o native menos native para que ele compile o binário. E aí, o interessante é que a minha imagem de runtime é o from scratch. Então, a gente tem basicamente esse processo de multistage Dockerfile em que a imagem final ela copia o arquivo da imagem do build e a imagem do build é descartada. Então, a minha imagem final ela contém apenas este binário aqui que está executado. Então, se a gente olhar lá no repositório do Docker Hub, essa imagem final ela só tem essa musli 99 não tem nem 20 megas. Eu sei que o pessoal do Rust consegue fazer imagem de 2 megas e tudo mais. mas a gente tem que imaginar que é um coletor de lixo é um monte de coisa aqui nesse binário. E uma outra coisa interessante aqui não para a rinha de back-end claro, mas com o cenário real, é que eu não tenho vulnerabilidades além das minhas, no meu próprio código. Então, não tem outro nada mais em execução nesse cenário a não ser do que o meu já vinha. Que nem a JVM sobrou. Ele gerou só o binário nativo do sistema. Ok? Então, com isso temos o Docker. E aí, só falta ver o código que ele buildou aqui em Java Vertex Postgres Rout. Esse é o código da aplicação. Então, basicamente, um recurso do JAXRS como qualquer outro, com arroba path clientes. As queries que eu vou fazer, no caso, a minha decisão de design do banco, é que eu vou chamar a função do Postgres para cada uma das queries e essa função faça o que seja necessário e aí, o código Java não precisa se preocupar com mais do que passar a query e retornar o status. Os status de retorno eu já deixei aqui definidos em campos estáticos para que seja, não precisa ficar instanciando muitos objetos. Limitar a quantidade de distanciações é uma melhoria de desempenho importante. Ao invés de uma biblioteca de JSON, eu usei expressões regulares, regex, que o chat GPT gerou para mim para pegar o valor dos campos de uma maneira computacionalmente eficiente. E aí, eu preciso apenas, acho que esse objeto vertex eu nem sei se estou usando, veremos, mas o importante é esse PG client que é a biblioteca de comunicação com o banco. Aqui eu tenho um método de inicialização que é um startup, a gente vai falar dessa questão de warm-up que o teste no começo do teste ele manda umas validações em paralelo que se você não tiver um warm-up elas levam muito tempo para executar e acabam piorando o seu resultado final. Então, tem bastante opção de warm-up, a validação do ID, a chamada do extrato, então basicamente ele é um método process extrato que chama aquela query, então é client prepare query, executa com parâmetro ID, pega o iterator da resposta, pega o primeiro item e responde. Então, ele só chama o banco e responde, nada mais. Ele chama esse padrão de HTTP gateway na comunidade do Quarkus, eu acho. O post, mesma coisa, recebe a transação, valida os valores, captura com regex, verifica os valores e roda a transação. A transação recebe o parâmetro da tupla com ID, valor, tipo e descrição, pega o resultado e retorna. E acabou. O resto é só a função de pegar variável de ambiente, gerar erro, que eu tinha um método que eu troquei por um estático, um response que gera a resposta com o campo do status code de HTTP que veio do banco e a entidade que veio do banco também. Então, o JSON é gerado lá. Não é o mais lindo, mas é o mais rápido, pelo menos aqui nos meus testes. E aqui, vamos ver finalmente a questão do banco de dados. Então, o banco de dados é um Postgres, que o arquivo de configuração está aqui no postgres.conf com todas as malendragens de redução do isolamento de transações, setar os limites de memória, tirar os checkpoints de segurança e deixar a coisa rodar o mais solta possível e o mais rápido possível, inclusive tirando os logs. Essa é a ideia desse arquivo de configuração do Postgres. E, finalmente, a parte que eu acho que é mais importante na linha de back-end, o script do banco. Então, o que a gente dificulou no final é esse 1FN que apresento para vocês agora. Então, eu implementei várias opções com uma tabela, duas tabelas, três tabelas, cinco tabelas, e a que chegou no final foi a de uma tabela com esse design. Então, eu vou ter uma tabela chamada clientes com três colunas apenas, a coluna do ID do cliente, o saldo dele e o extrato direto em JSON aqui na coluna. Então, eu não tenho uma tabela separada de extrato, porque eu preciso só dos últimos dez, então, eu achei desperdício manter mais do que dez status. Obrigado, Deusinho, por essa belíssima sugestão. O insert into clientes ID vai inserir os cinco clientes que temos, essa extensão PG pre-warm, também naquela ideia de deixar já tudo pré-aquecido, o meu tipo de resultado com status e JSON e as duas funções. Aqui, processa a transação, recebe o ID do cliente, o valor, o tipo e a descrição e retorna o valor, né, ou o limite e o saldo. O limite é definido estaticamente, então, como num cadastro, eu coloquei um case aqui mesmo, que eu acredito que vai ser o mais rápido, seleciono aquela linha com o for update, então, eu falo assim, isso é uma questão muito interessante, que a função do Postgres, ela já é atômica por natureza, então, por isso que eu tenho a liberdade de colocar o isolamento de transações padrão baixo, né, e eu uso o select for update para travar aquela linha e ler o saldo atual da pessoa sem ter o risco de outra transação atropelar o meu cálculo aqui, né, a gente tem que lembrar sempre um alto nível de concorrência nesse sistema e se o tipo for débito, né, eu vou verificar se o saldo não ultrapassou o limite, se o saldo ultrapassou o limite, eu falo que não, saldo insuficiente e aqui outra coisa importante é não usar exceptions nem do banco nem do Java que acaba sendo mais lento, retorna tudo no fluxo padrão, tudo no happy path e mesmo que seja um erro e o saldo sendo o saldo mais o valor que se for crédito não tem por que verificar o limite. Faço o update do saldo sendo o novo saldo e o extrato sendo um depende. Se já tem mais de 10 elementos no extrato eu tiro o último e concateno com o extrato com esse novo objeto. Se já tem se não tem mais de 10 ainda só adiciona no extrato construindo o JSON da mesma maneira. Então aqui é que o objeto JSON realmente é construído. E aí retorna o resultado com o saldo e o limite. Basicamente é isso para a transação. e o PROC extrato é aqui apenas um select daquela linha daquele cliente e do limite dele com o mesmo case copiado. E é este todo o código da nossa implementação. Se você curtiu se você gosta dessas ideias de tunar desempenho de saber mais sobre Java sobre a máquina virtual Java sobre as opções da Gravel VM e do Quarkus a gente aqui na Caravana Cloud tem uns workshops em breve. Então eu vou abrir aqui no nosso meetup.com meetup.com barra Caravana Cloud ou barra Caravana Cloud barra Eventes a gente vai ter neste sábado o workshop de recrutamento o workshop de análise de time series com Python com Machine Learning do Amazon SageMaker muito bacana e no mês que vem duas turmas de Quarkus com Java. Então quem quiser o código de desconto FRIENDS20 dá 20% de desconto é um desses workshops seria um prazer continuar essa conversa com vocês por lá. Então vamos ver o resultado final dessa operação. Já rodou aqui o teste e zero erros e se a gente olhar aqui no results já tem o index HTML do resultado vou abrir aqui com Live Server e está aqui o desempenho final deste teste. Tem uma variação de teste para teste é esperado nem sempre você tem o melhor resultado vale a pena rodar umas duas três vezes cada modificação para ver o que aconteceu mas temos aqui né a 75% o percentil de referência que a gente tem utilizado em um né que está ok tem alguns em zero mas como eu falei né essas tecnologias são nada custom tudo bem padrão de mercado e até onde eu fiz com as minhas vamos depois do 2 e do 95 a gente tem uma variação maior e aqui dependendo do tuning a gente vê números eu cheguei a números abaixo de 50 em todos aqui do max dependendo um pouco do do tuning mas eu estou muito satisfeito com esses resultados aprendi muito sobre Java Postgres e index e aqui mais detalhes da simulação então a gente pode ver que aqui no começo foi onde eu recebi o meu max né então aqui no começo já em 171 foi muito lento talvez seria melhor adicionar mais pre-worm ou alguma coisa para evitar esse cold start aqui né aparentemente e aqui porque durante a execução a gente vê que nada passou de 100 milissegundos e é isso tem vontade para executar brincar com o projeto e ver os resultados de vocês e quem quiser continuar essa ideia nos vemos nos workshops da Caravana Cloud e aqui também no Code Show até a próxima tchau tchau tchau